Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante, dessa vez para dar continuidade à análise do artigo de Allan Kardec a respeito da falta de médiums, a respeito da escassez de médiums. Esse artigo de Allan Kardec foi publicado em fevereiro de 1861 e é um artigo muito rico, que merece da nossa parte muita análise, muita reflexão, porque Allan Kardec vai dar uma série de conselhos para o movimento espírita, justamente no que diz respeito à falta de médiums das reuniões que eram promovidas. Nós já fizemos um primeiro vídeo onde, nessa primeira parte, nós falamos da importância das reuniões íntimas, das reuniões familiares. Kardec dá toda uma importância para as reuniões espíritas feitas em casa e na primeira parte desse seu artigo é exatamente esse trabalho que ele orienta. Nessa segunda parte, nós vamos agora analisar um outro aspecto, que é justamente o aspecto da participação dos espíritos nos estudos que os espíritas fazem. Allan Kardec inicia dizendo assim, um médium, e sobretudo um bom médium, é incontestavelmente um dos elementos essenciais em toda reunião que se ocupa de espiritismo. Mas seria erro pensar que, em sua falta, nada mais resta fazer que cruzar os braços ou suspender a sessão. Então eu escrevi, o que vamos notar ao longo desse texto é que os espíritos têm voz ativa nas reuniões espíritas. O problema principal atacado pelo texto de Allan Kardec parte do fato de que as diversas reuniões, íntimas ou não, familiares ou não, que eram realizadas pelo movimento espírita, nem sempre dispunham de médiums. Então Allan Kardec estimulava as reuniões, a prática das reuniões em casa era uma consequência da leitura de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, mas o problema que eventualmente ocorria era justamente a falta de médiums nessas reuniões, nesses grupos de estudo. E vejamos, essa orientação que Allan Kardec dá é em fevereiro de 1861. Nós temos aí um mês de publicação de O Livro dos Médiuns. Então como eu li aqui no meu texto, o que nós vamos notar é o quê? Que os espíritos tinham voz ativa nas reuniões, nos grupos de estudo. Os espíritos tinham uma participação fundamental no desenvolvimento da doutrina espírita, na própria prática do movimento espírita. E aí eu continuo no meu texto. Para que os espíritos tenham voz ativa, torna-se indispensável a figura do médium. Por isso Kardec diz, Se ocupar do espiritismo, eu digo, significa preferencialmente ter bons médiums à disposição para que os espíritos se comuniquem por eles. Logo mais, vamos ver qual é o entendimento de Kardec sobre o que seria um bom médium. E aí eu continuo, se não há médium, os espíritas podem fazer outras coisas. E é isso que Allan Kardec vai orientar. Se não há médium, o erro seria não partir para um plano B, cruzar os braços ou suspender a sessão, como diz o texto de Kardec. Assim como seria erro, na falta de médiums, desistir de desenvolvê-los. E como nós sabemos, o livro dos médiums possui um capítulo todo especial, voltado exatamente para que as pessoas, ao lerem o livro, ao lerem esse capítulo, se sintam à vontade para desenvolver a psicografia, que no entendimento de Allan Kardec, era a prática mediúnica mais cômoda, mais interessante e mais fácil de ser aplicado o trabalho e o estudo de desenvolvimento. Continua Allan Kardec. Absolutamente não compartilhamos a opinião de uma pessoa que compara uma sessão espírita sem médiums a um concerto sem músicos. A nosso ver, existe uma comparação muito mais justa, a do instituto e de todas as sociedades científicas que sabem empregar o seu tempo sem ter permanentemente sob os olhos o material de experimentação. Vai-se a um concerto ouvir música. É, pois, evidente que se os músicos estiverem ausentes, o objetivo falhou. Allan Kardec diverge dos que compara uma sessão espírita a um concerto musical. E faz todo sentido. Sem músicos não há música. Sem música não há porquê haver apresentação. Para quem busca apenas o espetáculo fenomênico, o importante é que haja médiums. E não importa se são bons. O que importa é que eles deem comunicação. E quanto mais, melhor. Mensagens lindas, palavras e rimas rebuscadas, histórias que rendam livros. Se não há preocupação com a qualidade das comunicações, o que importa é a quantidade. Kardec compara a sessão espírita, tanto faz ela ser íntima ou pertencente a uma sociedade, ou seja, tanto faz ela ser realizada num núcleo familiar como num grupo de estranhos, numa sociedade organizada, para Kardec tanto faz. Ele compara essas reuniões não a um concerto, não a uma apresentação musical. Ele compara as sociedades científicas. E por quê? Porque as sociedades de ciência se debruçam sobre os seus objetos de estudo. As sessões espíritas não deveriam ser diferentes. Kardec dá a dica do que fazer na ausência de instrumentos médiums que permitam a observações dos fenômenos de que trata o Espiritismo. E do que trata o Espiritismo? Leiamos o que consta no preâmbulo do livreto O que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, essa é a definição do Espiritismo. Define o seu objeto de estudo e o seu escopo. Mas Kardec continua no seu artigo. Em uma reunião espírita, vamos ou pelo menos... Vejam o que Allan Kardec está dizendo. Mas em uma reunião espírita, vamos ou pelo menos deveríamos ir para nos instruirmos. A questão agora é saber se não podemos fazê-lo sem o médium. Então Allan Kardec diz que o objetivo da reunião é a instrução. A questão agora que se levanta é... É possível se instruir sem o médium presente? Ou seja, sem os Espíritos se comunicando? Certamente, continua Allan Kardec. Para os que vão a essas reuniões com o único objetivo de ver efeitos, o médium será tão indispensável quanto o músico no concerto. Mas para os que, antes de tudo, buscam instruir-se, que querem aprofundar-se nas várias partes da ciência, em falta de um instrumento de experimentação, que no caso seriam os médiums, terão mais de um meio de obtê-lo. É o que tentaremos explicar. Meu comentário. Essa frase de Allan Kardec deveria calar fundo nas nossas consciências. Abre aspas. Mas numa reunião espírita, vamos ou pelo menos deveríamos ir para nos instruirmos. A questão agora é saber se não podemos fazê-lo sem o médium. Allan Kardec não disse que devemos ir para a reunião espírita para fazermos a caridade. Ele não disse que vamos à sessão espírita para ajudar os outros. Não, ele não disse. Ele disse que se deve ir para a sessão espírita para se instruir. Ajudar os outros e fazer a caridade é uma consequência disso. Num primeiro momento, poderá vir ao nosso pensamento aquela imagem de senhores de monóculo, confabulando em reunião sobre os espíritos e suas comunicações. Afinal, se Kardec disse que todos devem ir em busca de instrução, então o espiritismo é coisa mais para intelectuais. Pensar dessa forma é um erro. Não devemos perder de vista jamais que a instrução moral faz parte da instrução espírita e não há nem como separar o aspecto moral dos estudos espíritas. O estudo das virtudes e vícios que possuímos está intimamente ligado com o ensino dos espíritos e é ponto fundamental, inclusive, para as boas comunicações. O suporte dos bons espíritos, dos anjos da guarda, visa exatamente as transformações morais que precisamos realizar. Se reunir com os espíritos, estudar com os espíritos, é estudar o espiritismo e estudar o espiritismo é adquirirmos cada vez mais consciência de quem somos, mas mais ainda do que precisamos mudar para sermos melhores. Vejamos a definição do que é o espiritismo, que também se encontra no livro O Que é o Espiritismo? lá no preâmbulo. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Com filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. O contato com os espíritos não deverá ser apenas uma atividade assistencial, um pronto-socorro no qual entramos e saímos sem tirar qualquer ensinamento que seja útil ao nosso melhoramento. A filosofia espírita reside em extrair do contato com os espíritos todas as consequências morais que derivam desse mesmo contato. E essas consequências morais dizem respeito à vida que vivemos, quem somos nós e o que temos feito de nós mesmos. As consequências morais do espiritismo são tão fundamentais que, sem elas, não é possível contarmos com os bons médiums. Sem a devida aplicação à transformação moral que precisamos realizar, não é possível uma boa assistência espiritual. Vejamos o que Kardec diz sobre os bons médiums. Para começar, diremos que, se os médiums são comuns, os bons médiums, na verdadeira acepção da palavra, são raros. Diariamente, a experiência prova que não basta possuir a faculdade médium única para ter boas comunicações. Mais vale, pois, privar-se de um instrumento do que o ter defeituoso. Por certo, para os que buscam nas comunicações mais o fato do que a qualidade, que assistem mais por distração do que para esclarecimento, a escolha do médium é bastante indiferente. E aquele que maior quantidade de efeitos produz, será o mais interessante. Mas nós falamos dos que têm um objetivo mais sério e que vêm mais longe. A estes é que nos dirigimos, pois estamos seguros de que nos compreendem. Kardec é claro, não basta ser médium para que se tenha boas comunicações. Para quem busca outro algo nas comunicações dos espíritos, que não seja a própria instrução ou a própria melhora moral, não tem que se preocupar se o médium é um bom médium e se a reunião é amparada pelos bons espíritos. Você pode pensar que basta a reunião espírita ter como objetivo fazer a caridade que automaticamente ela será bem assistida. Se você pensa assim, então, vamos pensar juntos nesse aspecto. Será que adianta os espíritos se reunirem para fazer a caridade se não se fazem menos orgulhosos, menos egoístas, menos duros uns para com os outros? Será essa uma reunião bem assistida? Os bons conselhos que ouvem dos espíritos, ao invés de aplicarem a si mesmos, eles apontam para o outro. Veem um argueiro no olho do outro, mas não veem a trave no seu. De que adianta se reunir com os espíritos? Do que adianta se reunir para fazer a caridade se intimamente os membros daquela reunião têm antipatias, alimentam discórdia, alimentam rancor, inveja um do outro? Do que adianta querer fazer a caridade se os membros daquela reunião estão pouco preocupados com o próprio desenvolvimento moral? Vejamos o que diz Kardec na revista espírita de fevereiro de 1859, sobre os escolhos dos médiums. Ele diz, A mediunidade não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediúnica, que a todos pode ser dada, mas no uso que dela fazemos. Eis uma distinção capital que jamais se deve perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para só receber as boas. Ora, é nisto que as suas condições morais são onipotentes. É nisto também que ele encontra os maiores escolhos. As condições morais são onipotentes sobre as boas comunicações, diz o texto de Kardec. Essa onipotência traduz-se assim, desde que haja esforço para a transformação moral, e é isso que caracteriza os bons espíritas, pode-se contar com uma boa assistência espiritual. Os bons espíritos a isso se vinculam naturalmente. A participação ativa dos espíritos é essencial para que nesse contato com os que morreram, os homens possam obter diretamente as lições que precisam para se melhorarem. Mas, se não há médiums à disposição, Kardec irá indicar outras fontes de estudo que não substituem os espíritos, mas que também são úteis. O erro dos espíritas consiste em tirar os espíritas dos seus estudos. O erro, maior ainda, é ficar sem estudar. E por isso que Kardec, na continuação do seu texto, irá compartilhar conosco seus conselhos sobre isso. Então, esse é o nosso vídeo, com a leitura do nosso texto a respeito de mais um trecho desse artigo de Allan Kardec, escrito em fevereiro de 1861. É um artigo publicado na Revista Espírita, exatamente um mês depois de o lançamento de O Livro dos Médiuns. Então, vejamos que a ideia de Kardec, nesse artigo, é exatamente orientar o movimento espírita, no sentido de que os espíritas saibam tirar proveito da doutrina espírita. Nossos outros textos se encontram lá no blog, no nosso site Mesa Gerante. Convido todos para que deem uma acessada lá no site, para ler não só esse texto que nós escrevemos em relação a essa parte do artigo de Kardec, mas o texto que nós escrevemos antes também, e os textos que nós já escrevemos com relação às outras partes. Para esse artigo de Allan Kardec, cada trecho mereceu da nossa parte um desenvolvimento, que é justamente o que nós estamos compartilhando aqui em vídeo. Então, eu convido a todos que têm interesse em se aprofundar no Espiritismo, em estudar Allan Kardec, em conhecer os seus conselhos. Nós convidamos para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ler os textos que nós lemos aqui agora, para justamente nós podermos aqui trocar ideias a respeito e tentarmos entender melhor qual era a proposta de Allan Kardec em relação ao Espiritismo. À medida que vamos estudando, vamos percebendo que vale muito a pena nós entendermos o que é que Allan Kardec buscava com a prática espírita e como ele enxergava a prática espírita. Então, que nós saibamos justamente aprender com Allan Kardec o que fazer do Espiritismo em nossas vidas. Então, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.